Fala galerinha, beleza? Bem, acabei de assistir essa série aí, que tá escrito no título aí, The Society Bem, eu procuro pessoas que vão assistir ela também, pra me dizer Que confusão, cara, essa série, não deu sinceramente, né? Tem um mau cheiro na cidade, beleza, tem que arrumar lá, que pode ser mal o negócio do governo Sei lá, tem um mau cheiro, beleza, tem que evacuar a cidade Evacua os jovens nos ônibus, fala que vai pra um parque lá estadual, parque nacional lá das florestas Pra sair enquanto eles arrumam esse mau cheiro na cidade Beleza, eles nem chegam no parque, de repente os ônibus Ah, teve um deslizamento de terra, volta pra cidade Na mesma noite Chega na cidade, não tem ninguém Na cidade, só eles Começa lá aquela luta, não sei o que, vai cadê nossos pais? Nossa, será que eles sumiram? Será que não sei o que? É a mesma cidade e tudo, tal Beleza, começa a mó trama lá, um quer ser líder, morre gente Tô só a molecada Aí tem um bendito cachorro lá, que fica aparecendo lá O cachorro, o Border Collie lá, aparece e tal Beleza, o cachorro Não mostra quem é esse cachorro no final da história Aparece várias vezes Daí fica lá essa trama e tal No final da série Aparece lá a mulher, que era a prefeita, né? Da cidade, contando a história Daí atrás, assim, tem um painel com o nome de todos esses jovens Em memória de... Aí você vê o nome de todas essas molecadas que tá nessa trama aí Contando historinhas da prefeita Tipo, fazendo uns negocinhos Todo mundo da cidade Fazendo uma homenagem lá pra todos esses jovens Como se tivessem morrido Não dá pra saber se a cidade foi teletransportada Porque daí eles dão sem saída Que é uma floresta em volta inteira da cidade Não tem mais estrada Não tem a linha de trem, não leva nada Eles tentam sair de lá pelas florestas Não acham nada E ficou nessa Acabou assim Eu acho que não vai ter continuação Porque não deu pra entender Bulhufas Do negócio Fica lá aquela trama Ou eles tão num universo paralelo Que vai saber se é a mesma cidade Porque pra eles Eles acham que a turma sumiu, né? E aí pras outras A turma ainda tem a outra cidade Que tá os pais, né? Tem duas cidades, basicamente Sem pena em cabeça essa série aí Procuro alguém aí que Me ajude a entender Compreender Então eu não Não gostei dessa série The Society Beleza? Abraço pra vocês